Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, nós vamos fazer summon com o ticket de sparking garantido no Ultra Space Time 19 De ontem pra hoje nós tivemos aqui a atualização, tem um novo banner pra fazer Zenkai no Majin Bugut Se o seu tiver com mais de 7 estrelas, logo mais eu vou fazer e vou trazer um vídeo com ele aqui pro canal Chegou também um banner com o Goku Super Saiyajin 3 LF, você pode fazer singles e consecutivas Ou então comprar tickets lá na loja pra tentar pegá-lo pelos tickets, mas eu não recomendo que vocês comprem esses tickets O banner contém ao todo 10 personagens sparkings, a chance de você pegar o Goku é de 0.250% igual pros demais personagens LFs Tem aí o Kid Buu, Goku do Kaioken, Hit, Goku Super Saiyajin 3 Sparking Vermelho e Roxo O Goku que absorve a Zenkidama, Super Buu, Frieza Dourado e o Majin Bugut Com 0.750% de chance de pegá-los Os melhores na minha opinião aqui pra você pegar é o Hit, Goku do Kaioken, Goku Super Saiyajin 3 LF, o Kid Buu, o Super Buu, Frieza Dourado, o Majin Bugut e o Goku que absorve a Zenkidama O evento do Kid Buu voltou e cara, muito legal, você vai poder jogar até a Batalha 100 no modo Hard, tá? A Batalha 81 em diante desbloqueia a partir do dia 25 de janeiro Se você tiver o Goku Super Saiyajin 3 LF, jogue a Batalha 80, tem como recompensa aqui um novo equipamento pra ele, tá? No primeiro slot, ele ganha 5 a 10% na restauração do Life, Strike Blast Defense entre 15 a 30%, a defesa dele já é boa O segundo slot, Strike Blast Attack entre 15 a 30% e o terceiro slot, ele ganha 1 Life de 5 a 10% Dano no Special Move de 10 a 20% e dano no Ultimate de 10 a 30% A Ultimate dele já é muito forte e assim que você ativa, ele ganha imunidade de cores contra os personagens roxos durante 3 segundos Vai ficar muito bom esse equipamento nele, eu já farmei o meu, tive sorte, foi um dos poucos equipamentos que veio aqui pro Legends que eu fiz questão de farmar No primeiro slot eu peguei 7% de restauração de Life, Strike Defense de 18% e Blast Defense de 22%, sendo o máximo 30%, tá? O Strike e o Blast Attack eu tive muita sorte, o máximo é 30%, consegui aí com 29%, vou ficar com esse equipamento mesmo, o principal pra mim aqui é o dano, tá? E o terceiro slot eu também gostei, tá? Life aí de 8% o máximo era 10%, dano no Special Move de 16% o máximo era 20% e dano no Ultimate 25% e o máximo era 30% Se eu tivesse que mudar alguma coisa aqui, era só aumentar um pouco o Strike Defense também pra 22%, pelo menos, né? Mas o jeito que tá aqui já me agradou Como a revista V-Jump avisou que o Sincheron iria vir pro jogo, muita gente achou que seria nessa atualização Quando a V-Jump anuncia um novo personagem, geralmente ele chega em até 15 dias depois do aviso Ou seja, ele deve vir pro Legends na próxima semana, tá? Na atualização de terça pra quarta da semana que vem, ele deve vir aqui pro jogo Enquanto a gente espera, vamos gastar nosso ticket aqui no Trispace Time Beleza, ó, começamos com sorte Se vier o novo Godita, eu vou ter aí o Team Fusion completo Ele é muito forte no Blast, tem um Special Move muito forte Mas, ó, eu não sei, eu fiquei em dúvida aqui com a animação É a animação de Stunt Transmission Será que vai ser o novo Godita? Quem é você, Spark, hein? Janemba, cara! Eu consegui pegar ele na diária Consegui pegar ele de novo Ele é muito forte, tá? Como eu comentei antes, eu fiquei meio assim Porque já tem ele aqui no jogo O Godita também, né? Mas a mecânica de Special Skill é muito boa Não vou reclamar porque se eu não tivesse pego ele na diária Eu teria pego ele aqui agora, né? De todo jeito, seria aí um personagem novo Se você não tiver visto a gameplay com ele Eu vou deixar o vídeo aqui do lado pra você ver Eu gostei muito dele, tá? Achei ele muito forte A mesma mecânica de Special Skill que ele tem A que o Godita tem Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pelo acesso Até os próximos vídeos E salve!